Aleluia Queridos irmãos e irmãs que a paz de Jesus e a terneira de Maria estejam convosco Hoje nós contemplamos, festejamos Santa Josefina Baquita Que nasceu em 1869 no Sudão, um dos países mais pobres da África O nome Baquita, que significa afortunada, não é o nome que ela recebeu de seus pais Mas sim o que recebeu dos que o raptaram e escravizaram, quando ela ainda era criança A violência, o trauma, a dor de ter sido raptada e feita escrava foram tão profundos em sua alma Que ela esqueceu seu próprio nome Essa doce alma africana experimentou a humilhação e todo tipo de sofrimento Tanto físico quanto moral, que acompanham a situação de escravidão Depois de um bom tempo na capital do Sudão Baquita ainda a menina foi vendida para um cônsul italiano Este a levou para a Itália O cônsul fez esta viagem acompanhado por um casal muito amigo E durante a viagem, ele percebeu que a esposa deste seu amigo gostou muito de Baquita Por isso entregou Baquita a esta família, a nova mãe De Baquita morava em Veneza E tratava Baquita com carinho Algum tempo depois, nasceu uma filha deste casal Baquita passou então a ser a babá da menina E depois, sua grande amiga A família com a qual Baquita vivia tinha negócios na África A um dado momento, esses negócios exigiram que o casal voltasse à África Eles até pensaram em levar as duas meninas para a África Mas foram aconselhados a deixá-las na Itália Sobre aos cuidados das irmãs da congregação de Santa Madalena Dica Nossa, em Veneza Ali vivendo com as irmãs, Baquita recebeu a mensagem do Evangelho E conheceu Jesus Baquita foi batizada aos 21 anos em 1890 Na ocasião, recebeu o nome de Josefina Em homenagem a São José Mais um tempo se passou e o casal retornou da África Para buscar as duas filhas Para a surpresa de todos, Baquita pediu para ficar Manifestando a vontade de se tornar uma freira canossiana Ela queria servir a Deus depois de tantas provas de amor recebida E dizia a seus pais que concordariam que ela ficasse Começava ali uma nova jornada em sua vida Ela ainda passou por um tempo de discernimento da vocação Então quando teve certeza do chamado Assumiu a vida de religiosa Em 1986, ela fez seus votos Consagrando-se sempre ao Senhor A quem ela chamava carinhosamente de Meu Patrão Santa Josefina Baquita Permaneceu na vida religiosa Por mais de meio século Até sua morte Durante esse tempo Cheia de humildade e de amor Ela se dedicou a todos os tipos de atividades na congregação Ela cuidou do guarda-roupas Foi cozinheira Sacristã Porteira Bordadeira As irmãs e os fiéis A chamavam carinhosamente de Irmã Morena As irmãs admiravam bastante pela bondade Generosidade Pelo seu grande desejo de fazer Como Jesus fosse cada vez mais conhecido Ela sempre dizia Sede boas, amem a Deus Rezai por aqueles que não o conhecem Se soubesseis A grande graça Que é conhecer a Deus Além da simplicidade De humildade O seu sorriso constante Conquistava o coração De todo tipo de gente Que a conhecia Com o passar dos anos Ela ficou doente Sofrendo longo e dolorosamente Porém continuou firme No seu sorriso Oferecendo-se Seu precioso Testemunho de fé Ela tinha a grande capacidade De rir de si mesma E de brincar Falando muito seriamente Ela dizia Vou devagar Passo a passo Porque levo duas grandes malas Numa Numa vão meus pecados E na outra Muito mais pecados Os méritos infinitos De Jesus Quando chegar Ao céu Abrirei as malas E direi a Deus Pai eterno Agora podes julgar E a São Pedro Fecha a porta Porque eu fico Ao final de sua vida Santa Josefina Baquita Reviveu os horrores Da escravidão Que ainda estavam Engravados Em ser inconsciente E segundo Seu próprio testemunho Foi Nossa Senhora Que a libertou Desses sofrimentos Assim a lembrança Da escravidão Não lhe fazia mais sofrer E só as últimas palavras Antes de fechar Definitivamente Os olhos foram Nossa Senhora Irmã Josefina Baquita Entregou sua doce alma Ao Senhor No dia 8 de fevereiro De 1947 Peçamos hoje A intercessão De Santa Baquita Sobre nós Para que possamos Dar testemunho Do amor de Deus E que o Senhor Nos abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Permanecemos na paz Aleluia Com descendants Abençoe Aleluia Do amor de Deus Do amor de Deus Do amor de Deus